Nossa O cara parece o Pirlo Jogada ensaiada Errou Mata Vá, cara Toque simples Boa Foi Foi Vai, espera da sorte Vai, Bojan Boa Faz o lançamento Não foi Entendeu? E o juiz acaba a partida 2 a 0 Partida simples, fácil 10 chutes 10 chutes contra 6 7 certas contra 3 É, o pênalti que foi o lance mais O pênalti e o chute que o cara parece o Pirlo Foram os mais importantes E os mais perigosos Então é isso Ali o Florentina Sabia que era alguma coisa com ele Então Bora treinar o time E acabar a partida Quero ver Sim Aqui Alisson aceitou Não sei quanto que eu ofereci Pronto Tô colocando o salário que eles querem Sejam eles não aceitam Aqui Lenar Vou oferecer 3 milhões Vou oferecer 3 milhões só Esse jogador é muito bom E evoluir pacas Bernard aceitou 14 milhões e 17 mil É um preço bom Pelo Bernard Tá Bora pular um pouquinho Isso Pronto Tá 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 O porra Bota lá Arrancha a caeta O Valdívia não aceitou Aceitou Porra ele aceitou outro time Cara Filha da puta Aí Leandro Damião aceitou Então vamos Aceitar né Leandro Damião Veio pro nosso time Tá Vamos colocar ele aqui Tchau 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 Obrigado.